Oi Flores, tudo bem? Flores, eu vim aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, abundância, que seja um Natal iluminado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, de coração, quero agradecer muito, muito, muito a cada um de vocês que estão aqui no canal comigo, me apoiando, me ajudando, curtindo, compartilhando, assistindo os vídeos, muito, muito obrigada mesmo, eu desejo que o Natal de vocês seja incrível, um Natal abençoado para vocês, para cada um de vocês e para a família de cada um de vocês também, tá? E quero agradecer pelo carinho, pelo companheirismo, pela... Ai, como vou falar? Pela troca de experiências, vocês me incentivam e me ensinam muito também, tá? Isso é o que eu desejo de verdade, para cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um e Feliz Natal para todos. Beijos, Flores, logo, logo eu estou de volta. Feliz Natal! Tchau, se cuidem!